Querida paroquiana, querida amiga, hoje é um dia muito especial, 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. Quero fazer chegar até você, em primeiro lugar, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa amizade, mas principalmente a nossa gratidão pela presença afetiva da mulher na vida de todos os homens. Temos mães, temos irmãs, temos esposas, temos sempre a presença feminina na nossa história e na nossa vida. Por isso que no dia de hoje nós queremos render graças a Deus por este grande dom, por este grande presente que Ele nos ofereceu e nos oferece. As Sagradas Escrituras estão repletas de mulheres que construíram e que foram fazendo parte da história da salvação. De Eva, a Maria, de Sara, a Maria Madalena e tantas outras que foram, ao longo desta construção da história da história da salvação, dando a sua contribuição. Mas e hoje, quantas mulheres espalhadas pelo mundo também não dão a sua contribuição, sendo também a imagem da Nossa Senhora, a imagem de Maria, a mulher, a mulher, a mulher perfeita, a mulher geradora de vida e a mulher que nos ensinou e nos ensina a fazer tudo o que o seu filho nos disser. Parabéns a você, mulher, pelo seu dia. O nosso respeito, o nosso carinho, a nossa gratidão a cada uma de vocês.